Cabe é o clube do meu coração, és a paixão deste povo guerreiro, futebol, raça, humildade e ação, és campeão, tu és o primeiro. Cabe é o clube do meu coração, és a paixão deste povo guerreiro, futebol, raça, humildade e ação, és campeão, tu és o primeiro. Alfa e negra, teu lema é vencer, sem temer a vitória nos traz, és o laço entre esporte e o lazer, sem perder a ternura jamais. Vai gente, o clube é da massa, tua luta, teu sonho é que faz, o sucesso em tua vida retratas, com a marca alvinegra da paz. Cabe é o clube do meu coração, és a paixão deste povo guerreiro, futebol, raça, humildade e ação, és campeão, tu és o primeiro. Cabe é o clube do meu coração, és a paixão deste povo guerreiro, futebol, raça, humildade e ação, és campeão, tu és o primeiro. Alfa e negra, tua raça é crescente, o seu preto e branco é real. Alfa e negra, teu caminho é de glória, no gramado, tua força é total. Preto e branco, clareia a vitória, e a galera na alegria geral. Cabe é o clube do meu coração, és a paixão deste povo guerreiro, futebol, raça, humildade e ação, és campeão, tu és o primeiro. Cabe é o clube do meu coração, és a paixão deste povo guerreiro, futebol, raça, humildade e ação, és campeão, Tu és o primeiro.